Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? E olha só, a gente hoje vai colocar aqui os móveis, ver o que a gente faz aqui hoje, né? E eu vou mostrar pra vocês que ontem a noite meu marido chegou do serviço e já rejuntou a parede toda, olha, ficou ótima o rejunte, olha só, tela em cima, rejuntou tudo, ficou muito bom, né? Aí agora lavou aqui ontem, aí hoje eu só vou passar um paninho, limpar ali no cantinho que ainda ficou umas manchas e vou lavar o tanque, olha só, tá tudo ok. E é isso, gente, então a gente vai colocar aqui, né, o que der pra fazer hoje, tá bem nublado, tô com medo de chover, então vou fazer isso antes de chover, né? E convido vocês pra ficar comigo aí no vídeo até o final, se não for inscrita, aproveita, se inscreva e bora lá pro vídeo. Ai gente, quero mostrar pra vocês antes que eu esqueço, olha só, meu marido já cortou o porcelaná todo aqui pra poder fazer a bancada, né, lá da lavanderia, olha, aí a gente vai ver que dia que vai dar pra fazer, né? Porque com essa chuva tá difícil, viu? Mas já cortou tudo, olha que coisa boa, né? Bem bonito esse porcelanato. Aí, é esperar mesmo um dia bom, né, pra gente poder montar lá, aí ele vai fazer tudo direitinho, não entendo muito não, mas sei que vai dar certo. Então é isso, bora lá, colocar esses móveis, né, e organizar essa lavanderia. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 E olha só, gente, já lavei aqui o tanque, né, eu usei a pasta rosa primeiro, aí depois eu usei o azulinho, olha como ficou branquinho aqui. Aí ali no fundo ainda tá manchado, porque ficou muito tempo lá embaixo assim, sem usar, né, que eu uso mais é a máquina. Aí eu coloquei água e coloquei azulinho, vou deixar de molho, né, vou deixar aí pra poder ver se clareia mais. E agora eu vou limpar aqui o chão, né, aí aqui eu vou limpar o chão, tirar esse daqui, tirar aquele ali também, pra deixar livre aqui pra gente colocar o que tem pra colocar aqui hoje. E aí 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 Já pegamos, né, o armário, esse aqui ficava aí em cima da geladeira, que eu tava usando lá naquele cantinho novo, né, que eu fiz na cozinha. Aí eu peguei pra colocar aqui, eu já tinha até falado no vídeo que eu ia usar ele em outro lugar e vai ser aqui na lavanderia, tá, meninas? Então, olha só, gente, ele é branco, dos lados ele é madeirado, eu envelopei, mas ele é madeirado dentro e dos lados, mas eu envelopei só dos lados. E aí 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 E aqui E aí E aí Tá bom? Então acompanha aí. Pronto, gente. Olha só, já aproveitei, pintei o tanque também ali embaixo. Olha como que ficou ótimo, né? Pra colocar a portinha pra não ficar aquele tanque cinza lá, né, gente? Olha como ficou bom. Gostei. Já colocamos aqui e meu marido agora vai parafusar esse armário aqui, nesse aqui multiuso, pra ficar mais firme, né? Pra ficar mais seguro, tá? E também vamos colocar... Deixa eu fechar aqui. Ui! Olha. Vamos colocar o puxador, tá? Esse armário, gente, ele era a porta dele, vinha até aqui. Mas quando ele tava na cozinha, tinha outro armário do lado e se abrisse essa porta, ela abria toda aqui e não dava pra abrir, porque o outro armário tampava aqui, ó. Aí meu marido foi, cerrou aqui, mas aí ficou bom, né? Olha. Vendo? Isso quando ficava na cozinha, né? Mas agora não dá mais pra fazer de outro jeito, mas ficou bom, olha só. E ele é novinho, ele faz parte daquele armário meu lá da cozinha que eu comprei nas casas Bahia. Então agora nós vamos... Vem, amor. Nós vamos colocar... Vai parafusar e depois colocar o puxador. Vai parafusar e depois colocar o puxador. Vai parafusar e depois colocar o puxador. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Aí eu quero colocar ele ali, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Eu vou colocar esse. E agora meu marido tá medindo ali pra poder colocar a prateleira que eu comprei. Que é aquela ali, ó. Tá? Ela é MDF puro, pesada. A gente vai colocar bem aqui no meio, né? Onde que tá o rejunte pra não estragar a cerâmica. Olha. Tempo dela. Tchau. 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 Bom, gente, finalizamos aqui, né? Olha só. Colocou esse armário multiuso, né? Que eu já mostrei vocês. Olha. Mostrar aqui de novo. Tá ok. Depois eu vou limpar. Porque eu vou finalizar o vídeo agora. porque, gente, é quase duas horas e eu ainda vou fazer almoço, porque eu tava ajudando aqui, né? Aí já colocou esse aqui também, que também ficou muito bom, olha. Aí meu marido disse que tem que passar um olhinho nele, né? Porque tá, ó, vendo? Tá meio fazendo barulhinho. Aí colocou aqui essa prateleira, tá? Ok. E aqui, olha, gente, colocou a prateleira nova que eu comprei. Olha só como que é linda, tá? Aí eu vou limpar, né? Tudo direitinho, mas, gente, eu vou finalizar o vídeo, porque eu preciso de fazer almoço. Mas eu vou finalizar com vocês e vou dar continuação em outro vídeo, né? Eu organizando tudo aqui, que eu vou organizar aqui no armário, né? Tudo direitinho aqui e limpar aqui, porque, olha, tem que lavar aqui, porque tá uma bagunça, tá su, cheio de cisco. Aí limpar isso aqui tudo. Então, no próximo vídeo eu compartilho com vocês. E depois vem a decoração, tá? Aqui colocou o suporte de pendurar as vassouras, que eu ia colocar de cá, né? Mas aí meu marido falou, não, não vai ficar bonito, não. Essas vassouras tudo pendurado aqui e tem a tomada aqui também. Aí eu falei, é mesmo, né? Então, a gente foi e colocou do lado de cá. E eu acho que ficou muito bom. Olha só. O sol tá bem quente. Aí eu vou cansei, desde cedo nós tô mexendo com isso aqui, pegando as coisas lá de baixo, os móveis, né? E trazendo pra cá. Então, dá um pouquinho de trabalho. Eu ainda vou fazer almoço. Então, ficou assim. Eu acho que ficou ótimo. Não gastei nada, né, gente? Só mesmo com aquela partilheira que eu comprei, que foi 30 reais. Então, assim, o restante foi o que eu tinha aqui. E ficou muito bom. Né, meninas? Quando eu fizer a porta aqui também, vai ficar ótimo. Então, aí depois a gente vai trazer a máquina, porque pra trazer a máquina ela não sobe a escada. Vai ter que vir por fora aqui, ó, e passar por aqui pelo murim. Então, vai ter que arranjar, né, as pessoas pra poder ajudar a gente a trazer a máquina pra cá. E é isso, gente. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, como que tá ficando aqui a lavanderia. Eu tô amando, amando, amando. Tô muito feliz, tá? Já tô doida pra organizar tudo direitinho, né? E ver como que vai ficar tudo, tá bom? Então, muito obrigada por ficar comigo aqui no vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto